Estamos de volta com o segundo bloco do Ecosol em Ação de hoje, falando sobre os novos rumos da economia solidária, com Nilza Franco Portela, do Fórum de Campos dos Boitacazes, com Josinete Maria Pinto, do Fórum de Volta Redonda, e com Antônio Oscar Peixoto Vieira, da Comissão Organizadora Estadual da Sexta Plenária. Antônio, você falava aí da importância dos fóruns e da organização desses movimentos. O que você acha que falta para dar sustentabilidade aos fóruns estaduais e no país como um todo? Olha, o grande desafio que a gente sempre fala, porque na realidade nós temos trabalhadoras e trabalhadoras da economia solidária em todos os municípios brasileiros, pelos diversos setores, só que na maioria das vezes, grande parte desses trabalhadores, eles praticam a economia solidária, são o público-alvo da economia solidária, mas ainda não conhecem, não sabem o que é a economia solidária. E é isso que a gente faz a diferença entre trabalhador da economia solidária e militante da economia solidária. Então, o espaço de militar, que é justamente quando você vai bater na porta do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é através do fórum. Então, o nosso grande desafio, vou dar um exemplo, os pescadores existem há centenas de anos, os quilombolas há centenas de anos. E o movimento de economia solidária é um movimento ainda muito recente, que surge como movimento de economia solidária a partir dos anos 2000. Então, na realidade, o nosso grande desafio é mostrar para esses trabalhadores que, na realidade, eles fazem parte da economia solidária, que temos todos o mesmo adversário, que é a lógica contra o capital. Porque, na realidade, a gente sabe que, dentro da lógica do mercado, o que interessa é o lucro. Enquanto na economia solidária, o que tem valor é o trabalho. E, dentro desta lógica perversa do lucro, essas comunidades, na medida em que estão isoladas, automaticamente são alvo permanente de ataques e, consequentemente, estão ameaçadas de serem extintas, de serem ameaçadas. Então, o nosso grande desafio é mostrar para esses trabalhadores desses diferentes segmentos que, para que eles possam resistir e construir uma nova economia, eles precisam estar organizados enquanto movimento social. De que a gente crie a cultura, que, ao invés de ter uma sociedade de competição, que é o que caracteriza a economia de mercado, nós precisamos construir uma sociedade de colaboração. Você bem falou aí, os anos 2000, eles foram de grande articulação para um movimento da economia solidária. Nilza, eu queria que você falasse, na sua opinião, o que você acha que falta para a retomada do desenvolvimento da economia solidária hoje? Eu acho, assim, que, dentro dessa perspectiva que a gente vem conversando, investimento. Alguém nesse país já viu como é que é a agricultura produzir sem investimento e financiamentos federais? A produção nacional ficar sem crédito? Então, de que forma você pode pensar de que não é porque a economia solidária é feita de pequenas produções que não precisam receber investimento? Então, a grande lógica do modelo econômico que a gente vive é reservar 90% da fatia dos recursos públicos para financiar quem já tem crédito, quem já tem capital de giro, quem é dono da produção, dos meios de produção, inclusive, e para usar justamente nessa questão da exploração do trabalho. O Antônio, quando ele trabalha nessa visão, ele está dizendo exatamente isso. Na economia solidária, você precisa entender que nós temos a concepção do trabalho e da renda, não do emprego e salário. Você acha que faltam parcerias com os governos estaduais, não somente com o governo federal, que faltam políticas públicas que defendam os interesses desses empreendimentos de economia solidária? Porque essa identificação que o Antônio falou é fundamental. Se o município não reconhece os trabalhadores da economia solidária, se não entende o artesão, não entende o agricultor familiar, não entende as costureiras, não entende essa cadeia de pequenos, se ele não entende, não identifica, ele não financia. Se ele não reconhece também o movimento, se ele não tem um marco legal regulatório municipal e ele não bota no seu orçamento público, evidentemente que, independentemente do início da base municipal federal, ele tem o mesmo efeito perverso. Se não há identificação desse modelo econômico, se não se valoriza ele e se não entende ele como estratégico no desenvolvimento local do município e das regiões, é evidentemente que apoio vão ser muito mais difícil de você buscar, porque isso é uma engrenagem, porque nós estamos falando de um modelo econômico. Então, nós não estamos falando do amparo, por exemplo, a pessoas idosas, por exemplo. Não estamos falando desse tipo de apoio que a sociedade civil normalmente oferece. Nós estamos falando de um modelo econômico que está em construção, de um modelo econômico que quer ser um modelo econômico de solidariedade que supere o modelo capitalista exploratório e extremamente, vamos dizer assim, cruel com o trabalho e com os trabalhadores. principalmente entender que esse orçamento público é de todos e precisa ser olhado e ser investido em todos os segmentos. A partir do momento que todos os segmentos recebem investimentos de forma justa ou mais igualitária possível, evidentemente que essa identificação e esse grupo se valorizam nos territórios. Quando tiver investimento, nós vamos ter apoio da sociedade civil organizada. Eu não vejo nenhum momento a sociedade querer investir em algo que não há reconhecimento nas políticas públicas e nem investimento nos seus orçamentos públicos, sejam municipais, estaduais ou federal. Josinete, como você acha que é possível o movimento se articular na busca desses investimentos e de que forma que os fóruns, que são tão importantes para a economia solidária, eles podem contribuir também? Primeiro dizer que nós estamos realmente num momento fundamental da economia solidária e dos movimentos sociais como um todo nesse país. A fala da Nilza, eu complemento dizendo que para que o movimento possa reivindicar as políticas públicas, ele precisa realmente fazer essa olhada para dentro. se pensar qual é o seu plano, qual é o seu projeto, quais serão as suas estratégias para continuar buscando a construção das políticas públicas, propondo políticas públicas aos gestores públicos, desde o município até em nível federal. E você pode até perguntar, mas isso não está acontecendo? Tá, mas nesse percurso todo, dentro da perspectiva da educação popular, é fundamental a formação, porque as pessoas, elas estão organizando seus empreendimentos, estão organizando suas experiências no dia a dia, os gestores também estão fazendo o seu trabalho na busca de garantir para que se fortaleça a economia solidária e as entidades de apoio também, por sua vez, estão trabalhando para que tenha acesso a recursos públicos para fortalecer os empreendimentos, porque essa é a proposta da circularidade, como é que você trabalha essa triangulação sem pensar que um, nenhum pode se sobrepor sobre o outro. Na economia solidária, os empreendimentos são a maioria, são 50% da base do movimento, 25% são as entidades de apoio e 25% são gestores públicos. No entanto, 50% tem muito a nos dizer e a realização da plenária, Flávia, nesse momento, exatamente para fazer essa escuta. Nós continuamos entendendo que é fundamental acessar o Estado brasileiro, mas é preciso que o movimento tenha articulação, mobilização, faça suas reflexões, construa seu projeto a nível dos municípios, das regiões, em nível estadual e em nível federal, para ter força e para ter uma unidade política. A luta de classe é exatamente isso. Enquanto a classe trabalhadora não tem claro qual é o seu projeto, ela corre o risco de qualquer um poder interferir. E eu diria para você que nós já caminhamos muito. Nós, enquanto Foro Brasileiro, construímos a proposta de um projeto de lei que é o 60666-2019, que está tramitando no Congresso, e nesse momento a gente está precisando revisá-lo urgentemente. Esse também é um dos objetivos da plenária, porque nesse percurso, quando o projeto chegou no Congresso, na Câmara e no Senado, ele passou a ser transfigurado por interesses de outros que não têm nenhum contato ou nenhum reconhecimento do que significa a economia solidária na base. Eu ia te perguntar justamente quais são os fatores que ainda inibem o desenvolvimento da economia solidária. Acho que você já começou a citar alguns deles. Exatamente. A sua pergunta é fundamental, porque só vai existir realmente um projeto para a economia solidária para responder às necessidades destes 50% mais 25% mais 25% se houver diálogo, se houver discussão estratégica, se houver construção de plano, e nenhum pode decidir sobre o outro. Cada um tem um papel, cada segmento tem um papel fundamental, entendendo que 50% é exatamente a metade e que eu diria que hoje é muito mais que 50%. Se a gente fizer uma análise do ponto de vista, por exemplo, da relação de gênero, sabe, Flávia? A economia solidária hoje, neste país, 52% é formada por mulheres. Então, a gente não pode pensar as políticas públicas de economia solidária apenas no campo da geração, trabalho e renda. É preciso pensar no campo da educação, no campo da saúde, no campo do transporte, como é que você vai escoar a produção, no campo do fortalecimento das culturas, no campo ambiental. Nós estamos numa luta incansável para segurar a segurança alimentar e nutricional e também a economia solidária, que dialoga diretamente. Por quê? A gente vem sofrendo quantos pacotes de venenos foram aprovados nesse atual governo que a gente está vivenciando nesse país. Então, como é que você constrói uma base forte se você vem sendo o tempo todo impactado, empurrado a cada vez mais ficar num cantinho? É como se a economia solidária muitas vezes é confundida com assistência social, não é. A disputa nossa é projeto de sociedade, construção sobre novas bases, respeitando as culturas, as diversidades, os povos tradicionais e a forma de trabalhar de cada um dentro de uma perspectiva autogestionária, que é exatamente o contrário da educação que a gente recebe hoje, que na sua maioria é para o empreendedorismo individual e a gente defende sempre a organização coletiva. É, muito bem. Antônio, para a gente encerrar, só porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria que você falasse como você enxerga a economia solidária daqui a alguns anos e quais são as estratégias necessárias para alcançar esse futuro. Olha, Flávia, eu acho que é muito importante a gente ressaltar essa questão da economia solidária enquanto movimento social, que acredita e defende no que a gente chama da democracia participativa, ou seja, onde o movimento social, de forma autogestionária, debate, identifica quais são os seus problemas, as suas demandas, os seus desafios, apresenta propostas e, a partir daí, procura dialogar com os governos que têm esse compromisso de participação social. Lamentavelmente, este governo, a gente lembra, acabou com uma série de conselhos de políticas públicas nacionais e só não acabou com o Conselho Nacional de Economia Solidária porque o Conselho foi instituído a partir de uma lei, que aqueles conselhos que foram criados a partir de decreto, o atual governo, dentro do seu perfil autoritário, simplesmente acabou com os conselhos. Então, ele não acabou com o Conselho, mas praticamente extinguiu, na medida que hoje você não tem nenhum órgão do governo federal responsável por esta política. Então, a nossa luta agora é que a gente espera e torce, vamos trabalhar para que haja uma mudança de um governo efetivamente que estejam comprometidos com os interesses da sociedade. E a economia solidária, então, pratica isso no dia a dia. E a construção da sexta plenária é exatamente isso. Então, a sexta plenária começa a partir dos territórios, onde os territórios vão identificar quais são as suas demandas. Sabemos que o país vive situações diversas, variadas, etc. Então, cada território tem que debater isso para discutir isso junto ao poder público local, no sentido de cobrar do poder público local também a sua política pública. E, como a Nilza falou, não existe política pública sem orçamento. Então, só é possível ter política pública que atenda à economia solidária na medida em que os fóruns de economia solidária, dialogando com o poder público municipal, estadual, e daqui a pouco a gente espera federal, então, possa estar pleiteando esses recursos para que a gente possa garantir essas demandas que já foram mencionadas pela Nilza e pela Josinete. Muito obrigada pela participação de vocês. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho